Música Bem vindos ao vídeo, a esse canal pessoal E sempre aqui deixando uma mandala Para vocês se autoconhecerem Enquanto vocês veem os nossos vídeos Os Vedas que é um livro sagrado na Índia E muitas vezes na Yoga as pessoas procuram essa literatura Música Eles ensinam que a reencarnação é um fenômeno natural E que tudo que tem vida tem uma alma Seja uma planta, um inseto, um micróbio Tudo que tem vida tem alma Inclusive os animais E o ser humano devido aos seus karmas Ele pode voltar a reencarnar como um animal também Isso vai depender muito de como ele conduz a vida dele Se ele conduz a vida na bestialidade Se ele não busca autoconhecimento Se ele vai se perdendo no ego dele Até na maldade Seria um ser animalizado Quando a pessoa está animalizada Ela tem karmas negativos E karmas que vão voltar contra ela E se ela não estiver aproveitando a existência dela Para evoluir espiritualmente Ela cai no risco de ficar na bestialidade E não sair mais disso Quando a pessoa não consegue mais se autoconhecer É necessário que ela volte como um animal Porque assim ela não tem tanta possibilidade De criar karmas negativos E fica numa situação que a evolução de modo menos racional Ela pode acontecer Ela vai acontecer com mais facilidade Porque aqui a pessoa só estava fazendo besteira E chega uma hora que a gente faz tanta besteira Que não é possível mais reencarnar como humano Somente como um animal E isso faz parte tanto da literatura dos Vedas Como o Budismo tem exatamente esse conceito Que fazem parte da roda do Sansara Que são os renascimentos e mortes cíclicos Então uma forma de a gente não se animalizar Não voltarmos a vida como animais É a gente buscar o autoconhecimento Buscar progredir na vida E não fazer o contrário Que é se bestializar Se perder nas coisas do ego E nas coisas ruins Fazer maldade Porque isso mata a pessoa por dentro No que ela é boa Ela vai se matando Ela vai se perdendo nos atos negativos dela Aí chega uma hora que ela não consegue mais evoluir E pra evoluir tem que ser destruído o corpo Que essa pessoa tem pra reencarnar o corpo astral dela E nesse processo de destruir o corpo astral dessa pessoa Ela vai perdendo o ego dela Que tava tão errado Tava tão bestializado Pra ela vir como animal Poder através dessa situação Continuar sua evolução espiritual Nem nos Vedas Eles não falam que é uma regressão que acontece Que a pessoa perde o autoconhecimento e a evolução Mas é uma coisa que deixou ela estagnada Sem evoluir espiritualmente Deixando o ego tomar conta da pessoa E fazendo um monte de besteira Criando um monte de karma negativo Assim, sendo animal A gente age como animal Então a gente vai criando karma Vamos fazendo mal, mal, mal A gente vai criando karma Que a gente cria um karma Que a gente pode voltar Como animais na próxima vida O hinduísmo não é assim que Qualquer pessoa pode reencarnar como animal Não, é só a pessoa que faz muita besteira Muita besteira mesmo Esse estado bestial Ele é chamado de Essa consciência Essa energia que a pessoa cria No estado animalesco É chamado de tamambuna É um estado de escuridão Muito grande Muito grande Estado de mente densa De densidade Onde a pessoa faz muita loucura E troca o que é certo pelo que é errado O que é certo ela acha que é errado E o que é errado ela acha que é certo Então são os valores da pessoa Que estão mexidos Então no hinduísmo não é assim Que você volta como animal Você volta como inseto Ou volta com outras formas de vida Não é isso, né? Você precisa criar um karma ruim Para você voltar como um animal A mesma coisa ocorre no budismo O budismo também é possível Na roda do samsara Dos renascimentos Onde a gente pode voltar Em qualquer um dos seis reinos Que o budismo classifica, né? Que são três reinos ruins Que é o reino dos animais O reino dos fantasmas famintos E o reino dos infernos Esses são os locais ruins Que a pessoa pode renascer Devido a maus karmas E os locais positivos São o reino humano O reino dos semideuses E o reino dos deuses E esse último A pessoa consegue ter Tudo o que ela quer Tudo o que ela imagina Ela tem nesse reino Só que no reino dos deuses, né? Só que ela pode esgotar Todo o karma dela O karma positivo, né? E ter que voltar depois Em outras vidas Sem um karma positivo Para ajudar ela O que ela vai ter Uma vida muito prejudicial Onde só vai ter karma ruim Para ela passar É baseado nisso Que o budismo fala Que o melhor lugar Para a gente renascer É o reino humano Que é o reino Que a gente pode Se autoconhecer E atingir a iluminação Então a gente percebe Do que lá do outro lado E a pessoa que nunca busca Nada da luz É um sério candidato A se bestializar E a voltar como um animal Em próximas vidas Então é muito importante A gente se cuidar Cuidar da nossa vida Para a gente fazer As melhores opções possíveis Para o nosso bem A pessoa que está fazendo mal Que está prejudicando as pessoas Ela voltar como um animal É uma boa coisa para ela Porque ela para de criar karma ruim Que no corpo de animal Ela não vai poder criar Tanto karma ruim Então é uma salvação É uma boa para ela Além do que Ela tem uma chance de evolução No reino animal Mais do que tinha Durante a vida humana Que ela estava desperdiçando Na maldade Sem evoluir E os Vedas ensinam Que qualquer vida tem alma Seja uma planta Um inseto Os Vedas também ensinam Algo muito interessante Que a gente como alma A gente vivia dentro de Deus Mas a gente teve esse desejo De sair de dentro de Deus E viver uma vida No universo Fora do corpo dele E que a gente é um pedacinho Desse Deus E os Vedas vão mais além Ao falar de reencarnação Porque eles ensinam Que tem vida no universo inteiro Não é só o reino No planeta Terra Que a gente tem vida Então os Vedas também falam Em disco voador E que a gente pode Renascer em outros planetas também Tanto sair do nosso planeta Para lugares ruins Como sair do nosso planeta Para lugares bons E que nossa alma Ela pode se teletransportar Para qualquer lugar Em instantes Do universo Então a gente pode Conhecer outros lugares Outros planetas Para passar esse vídeo Para vocês Eu fiz uma pesquisa No budismo E na yoga também Sobre a reencarnação No reino animal E eu entrei Num vídeo Que é do Lama Michel Riponche Que é um lama budista Eu de vez em quando Vejo o vídeo dele E ele tem muito conhecimento E por não ser Um budista Criado no Brasil Onde o budismo É feito de forma Mais fechada Sem se aceitar Outras crenças E religiões E muitas pessoas São contra Falar que Acredita em alma Que o budismo Tem outros nomes Para isso Justamente eu encontrei No vídeo do Lama Michel Riponche Ele falando Da nossa alma Que o contínuo mental É nossa alma E de acordo Com o budismo Cada alma é diferente Porque cada um Tem uma individualidade Diferente Que a diferença Entre a gente E os animais É nosso corpo E mente Grosseiros Nossa essência Nosso contínuo mental É igual dos animais Mas o que nos difere Dele É justamente Que o animal Não tem o raciocínio De poder prever O que aconteceu De ruim com ele E se prevenir Disso Para a nossa vida Entre o passado E o futuro Que a gente constrói Então a gente pode Planejar E usar o conhecimento Que a gente tem Para coisas ruins Ou para coisas boas E é por isso Que o reino animal Ele é Melhor para muitas pessoas Porque elas vão Não vão poder Ter esse raciocínio E usar isso Para o mal A gente aprende Com o nosso passado E usa essa experiência Para Para o nosso futuro Para construir O nosso futuro A gente pode usar Essas experiências Para buscar iluminação Isso sim É muito bom Isso Dentro do budismo Tibetano Que é ensinado O animal Ele é muito parecido Com a gente Ele sente ciúmes Inveja Sente amor Compaixão Tem generosidade É importante A gente buscar Nossa evolução espiritual No reino humano Não desperdiçar Essa vida Porque A gente pode Correr o risco De ir para o reino animal A gente acha Que esse ensinamento De A gente poder Reencarnar No reino animal É uma coisa Que vai contra o espiritismo Porque Allan Kardec Fala que A gente não regride A nossa alma Só evolui Mas como a gente explicou Voltar como animal Não é uma regressão Mas as pessoas Deduzem que Voltar como animal Seria uma regressão Na evolução espiritual Que os animais Pertencem a uma A níveis de evolução Menores Então não é nem um absurdo A gente acreditar Que existe Reencarnação No reino animal Para quem já Foi para o reino humano Inclusive Essa é uma visão Única do espiritismo De não acreditar Que a gente possa Voltar no reino humano Devido a essas deduções Mas a Umbanda As religiões esotéricas Como a Gnose De Samuel Eor Todas elas falam Que a gente pode Voltar no reino animal Isso devido A maus karmas Da mesma forma Que tem na religião Do hindu E na religião Budista Religiões místicas Esotéricas Elas explicam Como acontece Todo esse processo Para o espírito Nascer como animal Que eles na verdade Os guardiões Que pegam eles Os anjos Que são competentes Para realizar esse trabalho Eles destroem O corpo Astral Só que nas religiões Místicas Esotéricas Elas explicam Como acontece Esse processo Da pessoa perder O corpo astral Dela Que esse processo É feito por anjos Guardiões Que Deus criou Para realizar Esse tipo de trabalho Que um ser humano Mesmo desencarnado Não pode realizar Porque ele tem sentimentos Como indignação E pena Então ele pode Não realizar O que tem que acontecer Com a pessoa Que é a destruição Do corpo astral Dela Que é como a gente Falou Há pouco tempo Atrás Mas esse processo É feito por anjos E divindades competentes Para saber o que tem Que tem que acontecer Com a pessoa Nossa pena Nosso sentimento De pena Ou de indignação Com o que a pessoa Tenha feito de mal Não nos capacita A realizar Esse tipo de Processo E depois Depois que é destruído Do corpo astral Do corpo astral Autoconhecer Enquanto assistindo Os vídeos E se você quiser Buscar seu autoconhecimento Assistindo nossos vídeos Você está mais que convidado E facilitaria muito Para você Se você se inscrevesse No canal E ativasse o sininho Para receber as notificações Para poder Fazer esse trabalho De evolução espiritual Também a gente aceita Sugestões Sempre com educação De o que eu posso melhorar Nesses vídeos O meu modo de falar O que eu posso fazer Para melhorar Também pedindo A sua curtidinha Que é um afago No nosso ego E E ajuda a promover Também os vídeos Do canal Então é isso Fiquem com luz Seres de luz Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo